Olá em Manaus, são 12 horas e 12 minutos, uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade nesta terça-feira. Como sempre, você pode... sirene, hein? Sirene aqui no Agora, sirene de última hora, últimas informações chegando quentíssimas aqui no programa da comunidade. Você de casa que acompanha vai saber agora essa informação que nos chegou aqui no programa da comunidade, nesse intervalo, sobre um artefato explosivo que foi encontrado dentro de uma igreja católica no bairro de Petrópolis. Uma verdadeira bomba! A gente vai aqui na tela falar com o Juscelio Paiva, que vai trazer as últimas informações para a gente. Juscelio, está no telefone. Juscelio, alô para você, Juscelio. Olá, Val, a todos que acompanham a programação do Agora. É isso mesmo, nós estamos aqui no bairro de Petrópolis, Val, mais precisamente na paróquia de São Pedro, onde agora há pouco foi o grupo de manejo de artefatos explosivos, o MARTE, da Polícia Militar, realizou a explosão de um artefato caseiro que foi encontrado ontem aqui no estacionamento da paróquia de São Pedro. Segundo os funcionários, o artefato estava dentro de uma caixa com revistas. Para explicar melhor, nós estamos agora com a Francisca Trindade, ela que trabalha como secretária, acabou de chegar da delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência. Como é que foi a situação? Vocês trabalham com material reciclável e encontraram a caixa contendo os artefatos explosivos? Isso, exatamente. Nós trabalhamos com material reciclável e arrumando para o nosso arraial a gente encontrou esse material, porque tinha revistas, tiramos as revistas e vimos esses cartuchos. Então, fizeram mais de uns 30 cartuchos, mais ou menos, desse material. E eu, particularmente, peguei essa caixa e levei para dentro da secretaria. Só que acionei a polícia somente hoje pela manhã, porque eu não tinha ideia do que era, do perigo, que a gente estava correndo. Mas, graças a Deus, agora está tudo bem. Então, é isso, Walter. Passou quase, pelo menos 12 horas dentro da secretaria da igreja e, quando o Marques chegou, o grupo da polícia militar, constatou que tratava-se de explosivos artesanais. Especificando, ele foi feito aí de pólvora, que foi desativada aqui por eles. Eles realizaram a explosão agora há pouco, por volta aí das 10h40 da manhã de hoje. Não havia ninguém na igreja, realmente, ontem, no momento que foi encontrado. Somente os funcionários que trabalham aí para... que trabalham com material reciclável aqui na igreja. Juscelio. Como você, Walter? Juscelio, rapidamente aqui. Você está me ouvindo ainda? Estou ouvindo. Alguém falou, se ouviu alguém rondando por lá, se alguém tem alguma informação de algum suspeito que esteja aqui, que foi até lá e deixou esse objeto por lá, esse artefato? Não. Como os funcionários comentaram aqui, eles recebem material reciclável, trabalham com papel, com plástico, de todas as partes da cidade. Os fiéis, principalmente, aqui da Paróquia de São Pedro, vêm deixar esse material diariamente. E eles acreditam o seguinte, que o dono desses explosivos possam aí ter pelo menos esquecido, né? Não se sabe. Essa é uma hipótese aqui dos funcionários já levando lá para o lado mais bondoso. Mas não descartam aí a tanto que foi registrado o boletim de ocorrência aqui no 3º Distrito Integrado de Polícia, que deve apurar aí as causas realmente de como esse artefato foi para lá. Mas eles acreditam aqui na igreja que foi esquecido por quem deixou a caixa com revistas aqui, que será utilizado como material reciclável. Tá certo. E o pessoal do Grupo Marte aí, eles falam que esse artefato é algo, assim, muito perigoso. Como é que eles falaram para você? Com relação ao risco, o Marte, assim que chegou, eles fizeram aquele procedimento de prática, isolar a área, retiraram todos os funcionários que estavam aqui na igreja, isolaram e fizeram a explosão. Segundo eles, o material, ele torna-se perigoso em contato com chamas, com fogo, por se tratar de pólvora. Mas eles isolaram aqui a sala da secretaria, inclusive, a explosão foi realizada dentro da sala da secretaria aqui da Paróquia de São Pedro, Walter. Mas correu o risco aí de ter um acidente muito maior com as pessoas que não tinham conhecimento desse artefato, né? Isso, que não tinham conhecimento, exatamente. O trabalho que a secretaria fez foi de pegar realmente, o material ficou dentro da igreja, mas eles se negaram por não conhecer o que era, sabiam que era um explosivo porque ele continha na caixa, que era explosivo, estava especificado. Porém, eles só fizeram isolar lá. Dona Francisca, eu só queria fazer uma última pergunta aqui, só para finalizar. Por que é que vocês acionaram a polícia hoje? Porque já era tarde da noite, né? A gente precisava fechar, então por isso nós tiramos daqui da área do sistema, deixamos dentro da secretaria, para acionar somente hoje e ver realmente o que fazer, porque ninguém sabia o que fazer com esse material, nem ia jogar fora assim à toa, né? Em qualquer lugar. Então por isso que a gente assinou a polícia hoje, para saber o que fazer. Então é isso, Walter, essa é a resposta aqui da Dona Francisca, que ela é como secretária aqui da paróquia. Certo, Juscelio, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no programa da comunidade. Juscelio Paiva trazendo essa informação sobre um artefato explosivo que foi encontrado em uma igreja católica lá no bairro de Petrópolis, na igreja de São Pedro. É isso. Então a Dona Francisca, olha, fica o alerta aí, não só para a Dona Francisca, mas para outras pessoas que possam encontrar qualquer tipo de artefato explosivo. Tem que chamar a polícia. Você olhou, observou algo que é estranho para você, que percebe que é algo perigoso, que é algo perigoso, ligue para a polícia, porque eles, a polícia, é que tem o conhecimento técnico de avaliar, de saber se é perigoso ou não e dar o fim necessário para esse objeto que foi encontrado possivelmente sendo perigoso. Então está aí o alerta para vocês. Se foi uma brincadeira, uma brincadeira de péssimo gosto que foi feita aí deixar esse explosivo dentro da igreja. Obrigado aí, Juscelio, pelas informações mais uma vez. São 12 horas e 18 minutos. A Sirene do Agora não para, né, gente? Sirene do Agora trazendo essa informação aqui, ó. A violência contra a mulher continua aqui na capital. No fim de semana, mais esse registro, né? Uma vítima foi assassinada a facadas pelo companheiro na frente da filha de 5 anos de idade. E no outro, a namorada de um professor de jiu-jitsu foi espancada por ele. Este já está segundo, é o segundo caso de violência contra a mulher feita por um lutador. A gente vai ver aqui, ó, na tela do Agora os detalhes desses dois crimes. Foi nesta casa, no bairro da Paz, zona centro-oeste. Joselene Araújo Pacheco foi assassinada pelo marido com três facadas no pescoço. Segundo familiares, o casal teria discutido na noite de sábado porque a mulher não aceitava os vícios de drogas e bebidas do marido. Ela foi morta na madrugada de domingo. O cara desse é um psicopata, entendeu? Para fazer tudo isso e depois ter a capacidade de induzir a própria filha, fazer a filha presenciar tudo isso e dormir no local junto com o corpo da própria mulher e com os dois filhos ali. Diego Fabrício Pacheco, de 29 anos, se entregou à polícia e confessou o crime. A família teme que ele seja solto e o caso fique impune. Ele já foi preso, inclusive, e em outros momentos pagam de mulheres, inclusive a mãe dele. Então, um crime como esse não pode passar impune. E segundo o delegado, ele pode ser liberado a qualquer hora, em prazo de 48 horas. Nós queremos que os órgãos de defesa da mulher venham ao nosso favor, ao favor da família, ao favor da mãe que sofre e de uma vida que se vai, mais uma de mulheres. Um outro caso registrado nesse fim de semana foi de um professor de jiu-jitsu identificado como Roberto Portela, que espancou a namorada. A vítima está grávida de gêmeos e comemorava o aniversário com as amigas quando ele a encontrou e a agrediu por ciúmes. O crime repercutiu nas redes sociais e está sendo investigado pela delegacia da mulher. Em relação ao assassinato, as investigações são de responsabilidade da delegacia de homicídio e o delegado já deve estar tomando as medidas necessárias para que haja a efetiva punição desse autor. Quanto à agressão física que ocorreu nesse último final de semana, as diligências já foram adotadas pela delegacia da mulher, já foi registrado o boletim de ocorrência, inclusive com a solicitação das medidas protetivas, garantindo assim que esse autor não venha a se aproximar da vítima e as demais diligências também estão sendo adotadas. Mais de 5 mil pessoas compartilharam a foto que mostra o lutador e a namorada. Este é o segundo caso neste mês envolvendo atletas em crimes de violência doméstica. Na semana passada, o lutador de MMA Bruno Holanda também espancou a namorada depois de uma discussão. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disse que nenhum dos dois atletas são ligados à federação. Porque é muito fácil hoje em dia você participar de um seio de uma academia, mas é muito difícil você ser um atleta filiado, porque você se filia, você obrigatoriamente tem que competir e você compete com os melhores e dentro dos melhores não existe lugar para valentões e sim para atletas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, até maio deste ano são mais de 5 mil registros de violência doméstica contra mulheres. Os crimes mais comuns são ameaça, injúria e lesão corporal. Quando ocorrem essas situações de finais de semana, feriados prolongados, até mesmo em épocas de férias ou épocas festivas, é estatisticamente comprovado que haja um aumento no índice de violência doméstica praticada contra a mulher. Porque normalmente são momentos que as pessoas ingerem bebidas alcoólicas e acabam aí cometendo esses crimes. É triste a gente saber dessa história aí, desse primeiro caso, né? O cara que esfaqueou a esposa na frente da filha, desse caso aí, ó. Esfaqueou a esposa na frente da filha, filha de 5 anos de idade, né? Ele é usuário de drogas. Aí, mais uma vez, a gente chama atenção para essa imundice que está acabando com as famílias, dizimando as famílias, dizimando as pessoas, né? Colocando um fim na instituição família, que é a drogas, né? Ó, vamos falar aqui com o Fred Rocha. Fred Rocha tem informações lá da delegacia sobre esse caso, desse rapaz que matou a mulher com a faca, esfaqueado na frente da filha. Ele está para o telefone? Ô, Fred, o Fred está aqui na tela e vai conversar com a gente e traz informações sobre esse caso aí, desse rapaz que matou a mulher. Fred Rocha, na tela. Diego Nascimento, de 29 anos, foi apresentado aqui na delegacia geral. Ele é acusado de matar a própria esposa no último sábado no bairro da Paz, na zona centro-oeste aqui da capital. Segundo as investigações, ele assassinou a esposa com três facadas no pescoço, depois passou a madrugada com ela. Tudo isso aconteceu na frente da filha, de cinco anos. Ele, no domingo, se apresentou espontaneamente, ficou detido na delegacia. Na manhã seguinte, foi expedido o mandado de prisão. Aqui ao meu lado, o delegado Miguel Ribeiro, titulado 17º Distrito Integrado de Polícia. Ele falou para a polícia qual o motivo de ter cometido o crime? O autor, ele alega legítima defesa. Entretanto, as circunstâncias do fato, as circunstâncias do crime, nos levam a crer que esta alegação dele não é verdadeira. Posto que, conforme os relatos da criança, da filha da vítima, que presenciou o início da agressão, e conforme o relato dos familiares da vítima, ambos tinham um relacionamento conturbado. E, nesta noite, o autor fez uso de uma combinação de bebida alcoólica, substância entorpecente e remédios de uso controlado. Envolveu-se em uma discussão com a vítima e, logo após, se armou de uma faca e desferiu três facadas no pescoço. E ela veio a falecer. Tem várias informações também de que a esposa teria descoberto uma relação extraconjugal com um outro homem que ele estava tendo. E isso também foi motivo de briga entre eles? Nós estamos apurando a real motivação do crime. Mas, conforme os relatos dos familiares, a vítima já havia confessado que não desejava mais manter a relação com o autor. Porque, além de ele usar substância entorpecente, remédios controlados e bebida alcoólica, ele também estaria envolvido em um relacionamento extraconjugal com o homem. Nós estamos levantando essas informações para tentar descobrir quem é essa pessoa e se essa pessoa tem alguma informação para nos dar. Ele nega isso em depoimento? Ele alega que ele tem um relacionamento próximo com o homem. Ele não confessa que esse relacionamento seja um relacionamento amoroso. Muito obrigado pelas informações. O Diego Fabrício tinha um casal de filhos com a esposa. Ele vai responder por feminicídio e vai ser levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred Rocha, pela informação. Bom, se ele tinha caso com o homem ou deixou de ter, esse é problema dele. Ele não tinha direito de tirar a vida da esposa. E da maneira que tirou. E da maneira que tirou a vida da esposa dele na frente da filha, que vai ficar traumatizada para o resto da vida. E dessa maneira, desferiu facadas no pescoço da mulher. Ó, você que está em casa acompanhando, eu quero lembrar daquele caso também do Eloy, que também por motivo de drogas, se drogou a noite toda, foi lá na lan house que ele trabalhava com a mulher, que eles eram proprietários de uma lan house lá no bairro da Compensa. e a mulher já não queria mais nada com ele. Já tinha deixado bem claro para ele que também não queria mais nada com ele, queria separar dele, né? E já tinha até um outro namorado no caso, e o Eloy, que era viciado, que era viciado em drogas, se drogou a noite toda e foi lá para executar a mulher. Está aí, ó, um exemplo disso. Feminicídio. Feminicídio é o nome desse crime praticado de maridos contra as mulheres. Está aí, ó, esse caso aí também. A gente traz, lembrando o caso do Eloy, para lembrar esse episódio que está acontecendo agora, desse rapaz aí que usou de entorpecente, usou de droga, e foi lá e matou na frente da filha, a mulher dele. Está aqui, ó, sendo apresentado aí na delegacia, a polícia civil apresentando ele, e você vê que o rosto dele ali aqui tem uma certa parte que parece que ele está chorando. Sabe o que é isso? É o arrependimento. Diz ele que já está arrependido, está se arrependendo, né? Que cometeu isso aí em decorrência da droga, cometeu esse crime em decorrência da separação, que ele não aceitava. E qual foi o fim que ele achou o mais certo, né? executar a mulher da maneira que ele fez. E aí, a gente lembra também, aqui o Ivan estava conversando comigo, lembrando do jujiteiro que bateu na mulher. Olha só o quanto, o quanto de crime contra as mulheres, elas vêm sofrendo. Aí no caso aí do jujiteiro, já é um outro caso, né? E a gente separou esses casos todos juntos aí, para mostrar a violência que as mulheres estão sofrendo. Um rapaz que praticava arte marcial, que treinou, que tem professor, né? Que deve ter tido professor, lógico, professor e o seu mestre, que a todo momento informando que não se deve usar a sua arte marcial, a arte marcial, contra uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, principalmente não usar fora dos tatames. Ainda agora o professor Luiz Neto falou sobre isso, que ele não é um lutador, é exemplo para ninguém. E está aí, ó, esse aí, ó, o rosto da esposa dele do lado. Chocou muitos nas redes sociais, chamou muita atenção, teve muitos comentários com relação a essa agressão. E olha só o rosto da esposa dele, todo machucado, né? Quebrado o nariz, ali tem pontos no nariz, no supercílio, ali na sobrancelha, os olhos inchados de ter apanhado. Olha só, que mês terrível, que mês terrível contra as mulheres que sofrem aí, esse tipo de violência. Aquele caso do outro lutador também, que se diz lutador, que eu acho que não é, é realmente um marginal, um covarde, um marginal, como disse aqui o Tiago. E, ó, esse aí, ó, essa senhora aí, ela está grávida, supostamente de gêmeos. Está grávida de gêmeos. Ou seja, ele bateu em três pessoas ao mesmo tempo, né? Olha só como ele é, o treino todo dele para bater em três pessoas. Se você ouve, quem ouve, pensa que ele bateu em três indivíduos, de repente, para se defender. Mas não, ele bateu em três pessoas inocentes. Dois, duas pessoas que estavam no vento da senhora aí, que estão no vento da senhora, que estão bem, né? Segundo os médicos, já fizeram a avaliação e os bebês estão bem. E ela também aí vai superar esse indivíduo aí, ó. Esse marginal vai para a cadeia. Está preso. Em Manaus, são 12 horas e 29 minutos. 9 e 29. Ó, esses lutadores que dão péssimo exemplo, né, de cidadania, que dão péssimo exemplo para a humanidade aqui, mostrando que a arte marcial que eles aprenderam são usados de péssima, de maneira errada, esse que nós vamos trazer agora é um ótimo, excelente exemplo. Um perfeito exemplo e que para você daí de casa pode perceber que nem todos os lutadores têm essa atitude. Esse cara não é lutador, não. Esses dois aí não são lutadores, não. São marginais que se inserem no meio da... da... do... do esporte. Mas esse sim, esse que eu vou trazer é sim um lutador de verdade porque ele dá exemplo, exemplo de cidadania, o atleta do UFC, o Alano Guetti. O Alano Guetti foi... se difundiu, foi aprender a arte marcial, né, o jiu-jitsu e as outras artes mistas aqui no Amazonas e ganhou, está ganhando o mundo aí nessa... no UFC. E a gente vai ver aqui que o Alano Guetti está em Manaus está promovendo um aulão para crianças e adolescentes em risco social. Olha só que exemplo o Alano Guetti está trazendo para a gente nesta terça-feira e a gente vai conferir aqui, ó, na tela do Agora. Um campeão de MMA ensinando os pequeninos. Alano Guetti é amazonense, estreou no UFC em 2013, mas luta desde novinho. Possui em seu currículo grandes vitórias. Desde maio, o atleta passa seus conhecimentos para crianças e adolescentes carentes em um projeto beneficente através do jiu-jitsu. Uma pequena semente que eu plantei, né, que ela vai germinar e vai tocar em várias outras pessoas e isso vai ser um... uma corrente do hélio do bem. Essas crianças participam do projeto Semente que tem o objetivo de integrar crianças e jovens para a sociedade através do esporte. Hoje, elas estão treinando em uma academia de alto nível e quem sabe daqui a um futuro não saia um campeão. O projeto se iniciou no coroado há oito anos atrás e hoje já fazemos um trabalho com muitas crianças não só aqui em Manaus mas também na Vila do Careiro. As crianças puderam conhecer talentos do esporte como o Fábio Salles que é professor de jiu-jitsu e treinava com Alan ainda na adolescência. Assim como fizeram por mim, acho que eu estou também no dever de fazer a mesma coisa por eles que estão começando, né, dando sempre o incentivo aí para que não parem já que eles têm a oportunidade de começar bem de cedo que é a oportunidade que eu não tive de conhecer o jiu-jitsu ninguém me apresentou quando eu era criança. O faixa preta de jiu-jitsu Frank Franco que conduziu a tocha olímpica em Manaus também foi convidado para falar de suas experiências esportivas e ainda levou o símbolo olímpico a criançada aproveitou. Então se eles optaram pelo esporte é sinal que eles têm um bom gosto então vão começar a se cuidar a ter um respeito ao próximo então eles têm um futuro digno. Cerca de 60 crianças fazem parte do projeto ocupando seu tempo saindo das ruas. Eu não tinha nada para fazer na rua o titio foi procurando o que eu ia fazer porque eu ficava muito na rua e o titio me colocou nesse projeto e eu achei legal. A gente não precisa só ganhar no esporte e sim na vida por isso a gente tem que acreditar em Deus ter fé e nossos estudos e tudo isso. Se dedique não desiste do seu sonho vai ter um milhão de pessoas para te afundar e uma só para te levantar mas se você tiver fé acreditar no seu potencial você vai chegar lá. palmas ao Alan Nuguete olha só o belíssimo exemplo que esse atleta um atleta de nome um atleta de alto nível está dando aí um exemplo para essa criançada né esse aulão aí com o Nuguete essa criançada toda aí nunca mais na vida que eles vão esquecer no momento que eles tiveram a oportunidade de ficar assim ó pertinho de um atleta de alto nível como o Alan Nuguete né cadê a Karina tá aí ia perguntar da Karina se a última luta ele venceu acho que parece que venceu a última luta no UFC foi vencer ele venceu o Alan Nuguete dando exemplo consagrado aí no UFC né no Ultimate Fight Championship eita quase não sai aqui o nosso inglês aqui mas tá aí ó o exemplo também do outro mestre que levou ali a taça olímpica muito show como diria Márcia Lasmar muito show muito show olá Tiagão 12 horas e 34 minutos uma boa tarde pra você e eu trago você aqui no nosso no nosso agora premiado pra oferecer aqui o de vó olha aí ó gostinho gostinho caseiro de vó gostinho caseiro de vó hoje tá oferecendo aqui um vale um vale almoço aqui o vale almoço aqui ó um vale almoço pra você de casa pra levar o marido a esposa a namorada a namorada né um vale vale pra duas pessoas pra você participar do nosso agora premiado é só ligar 3307 39 51 ou 3307 39 52 esse telefone aí é o telefone lá do delivery do de vó você vai ligar pro 3347 4774 3347 4774 ó e tem vários sabores de comida caseira servidas aqui ó nessas caixinhas essa maiorzinha ela dá pra duas pessoas e a menor dá pra uma pessoa só esse é o nosso agora premiado de hoje aqui oferecido pelo gostinho caseiro de vó ó vamos aqui no meio já rapidinho acorda rapaz tá dormindo aí é 12h35 a gente vai por um rápido intervalo com as fotos da internet que chegam aqui toda hora todo momento chegam fotos da internet tá aqui ó olha o Thiago com as filhas foto da internet tá aqui ó Thiagão com as filhas Thiago Silva, nosso cinegrafista Daqui a pouco a gente volta Olha, o Fred Rocha tirou foto lá com a fã Daqui a pouco a gente volta, pessoal